Bom, eu devo dizer que estou absolutamente perplexo com o que eu vi ao longo deste fim de semana pelo PSD e por outras pessoas que tinham a obrigação de ser minimamente informadas, visto em prosseguição, informar sobre este acordo. O PSD não me surpreende propriamente, porque o PSD há 15 anos foi contra as energias renováveis, ainda há 5 anos era contra a utilização do hidrogênio verde e, portanto, também é natural que esteja agora contra a existência de um corredor verde para a energia. Por que é que eu estou perplexo? Bom, em primeiro lugar, ouvi dizer que foram abandonadas as interconexões elétricas. Ora, as interconexões elétricas não foram abandonadas, pelo contrário, a França até tem a vontade de as incrementar e já o ano passado, entre as empresas, entre a França e a Espanha, tinha sido assinado o acordo para fazer avançar as duas interconexões elétricas e, portanto, não era isso que estava neste momento a bloquear as interconexões. O que estava a bloquear as interconexões era o que tinha a ver com o gasoduto. E é por isso que não se tratou agora do que já estava tratado, mas tratou-se agora do que estava por tratar. E o que é que estava por tratar? Quer em 2015, quer depois, em 2018, até aqui numa cimeira, em Lisboa, já com o Presidente Macron, já com o Presidente Sanchez e comigo próprio, tinha sido reafirmada a existência destas interconexões de gas. Contudo, os reguladores espanhol e francês chumbaram essa interconexão em 2019 por não haver, por entenderem que não tinham viabilidade económica e, para além disso, havia, foram sendo colocados problemas aparentemente insuperáveis do ponto de vista ambiental na travessia dos Pirineus. O que é que se conseguiu agora desbloquear? Primeiro, acordo político entre os três países para que se estabeleça essa interconexão. Há muita diada e que, finalmente, há acordo político para fazer avançar. O que é que permitiu fazer avançar? Duas coisas. Uma fundamental é que este corredor verde vai ser, sobretudo, vocacionado para o transporte de hidrogênio e outros gases renováveis e, subsidiariamente e, de um ponto de vista, e transitoriamente, também para o gás natural. Isto para Portugal é vantajoso ou inconveniente? É claramente vantajoso, por uma razão fundamental, como todos sabemos, nós não produzimos gás, mas produzimos e podemos produzir hidrogênio verde e outros gases renováveis. Portanto, esta infraestrutura deixa de ser meramente para transportar o gás que seria, que é descarregado em Simos ou noutro porto e injetado na rede para ser exportado, para passar também a servir a própria produção nacional. Portanto, é melhor para nós do que era a solução anterior. Segunda alteração fundamental. Tem a ver com o traçado na ligação entre Espanha e França. Era pelos Pirineus, agora passa a ser por via marítima entre Barcelona e Marselha. Em que é que isso afeta Portugal? Nada. Nada. O traçado de ligação em Portugal e Espanha, a única alteração que tem, não é fruto deste acordo, mas do facto da avaliação ambiental que tinha sido feita do anterior traçado, ter um conjunto de recomendações que exigem a sua readaptação. Vai-se agora readaptar. E o novo traçado, que ligará a mesma, Sulurico da Beira, a Valprado, vai continuar a ter o mesmo, ou melhor, vai ter uma ligeira alteração de percurso, para respeitar a avaliação ambiental, mas vai ter exatamente o mesmo traçado. Passará, será um troço já preparado para o transporte de hidrogênio verde, já preparado para o transporte dos outros gases renováveis e, por isso, será uma mais-valia para o país, onde não seremos simplesmente um corredor de passagem do gás natural que importamos para exportar, mas que passará a ser uma infraestrutura que valorizará o nosso enorme potencial para produzir gases renováveis, relativamente à energia elétrica de fonte renovável. Bom, essa só beneficiaremos com a multiplicação das interconexões. Esse não estava em cima da mesa, porque era um problema que já estava resolvido entre Espanha e a França e, se há vontade que o Presidente Macron tem, é até desincrementar, porque está convicto que, sendo um grande produtor de energia elétrica com base no nuclear, terá, aliás, melhores oportunidades de exportar do que de importar.